Fala aí galera, entre as criptomoedas do YouTube. Então é o seguinte pessoal, nesse vídeo a gente vai falar aqui com vocês sobre o Bitcoin, se ele pode ficar aqui nessa área de 20 mil dólares ou se tem possibilidade dele cair para uns 10 mil dólares com essas informações que eu vou trazer para vocês aqui do Federal Reserve, do presidente do Federal Reserve, Jeremy Powell, tá? Ele falou ontem lá nos Estados Unidos que isso pode afetar aqui no mercado da criptomoedas e na bolsa de valores. Então não esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal, muito importante para a gente sempre trazer essas notícias e informações para vocês atualizadas e vamos aqui então falar sobre isso. O Bitcoin pessoal está aqui em 20 mil dólares, tentou ali romper, né? 21 mil dólares, chegando de perto de 22 mil dólares, não conseguiu, tá? Tá em 20 mil dólares. Mas o que aconteceu? O que acontece é o seguinte, a gente não achou o fundo do Bitcoin, ainda é perigoso a gente fazer investimentos em criptomoedas agora, você só pode investir na verdade aquilo que você não tem aquele sentimento de perda, né? Que você não fique desesperado, ah, esse caiu, você não deu muita bola, porque tá perigoso sim, porque o Jeremy Powell, o presidente do Federal Reserve, fez umas, trouxe para nós umas informações muito importantes e que isso pode abalar o mercado aí nesse fim de semana, tá? Quando muitos achavam que já estávamos achando ali o fundo do Bitcoin e agora a gente já vê que não está tão perto assim, tá? E aqui está o que eu queria trazer para vocês, o Fed admite risco de recessão nos Estados Unidos com alta taxa de juros, o presidente do Jeremy Powell, o presidente do Federal Reserve, falou que possivelmente na próxima reunião em setembro vai ser complicado ele não aumentar a taxa de juros para 2%, ele aumentou para 0,75 base points na última reunião e lá ele falou, não, vamos tentar controlar de forma mais provável que a gente conseguir, Vamos fazer esse controle desse aumento de taxa de juros, e isso pessoal, se acontecer uma recessão nos Estados Unidos, praticamente não só os Estados Unidos, mas como os outros países também vão sofrer com aumento de taxa de juros em tudo quanto é coisa, tá? Principalmente a gente vê algumas notícias chegando que o presidente dos Estados Unidos também hoje de manhã falou que vai tirar de 3 meses seguido o petróleo na gasolina está alta lá nos Estados Unidos, eles vão tirar os juros da gasolina, Por 3 meses seguido, para que a população consiga se locomover normal, sem pagar tão caro a gasolina, porque lá também está caro, tá pessoal? Não pense que é só que no Brasil que está caro a gasolina, porque lá também está caro, tá? Então ele fez esse anúncio hoje de manhã, então eles estão antecipando uma recessão, pessoal, muito cuidado, tá? E aí foi nessa quarta-feira, dia 22 de junho, que ele falou que o risco de aumentar uma recessão no país está muito alto, pessoal, porque os juros não estão conseguindo ser controlados mesmo com a regulamentação aí de 0.75 base points, Então ele falou isso na reunião, para quem acompanha a reunião, eu vou trazer bastante informações também, quando eu tiver novas reuniões aqui no canal, Porque ele falou lá que quando ele tinha que fazer esse aumento, tinha que ver como é que ia se comportar o mercado, né? Depois que a abertura do mercado acontecesse ali nos próximos dias, para ele tomar a próxima decisão, tá? Na outra reunião. E os dados de maio lá dos Estados Unidos, que a inflação aumentou 8% em 12 meses, então a coisa não está fácil para lá também. Essa é uma alta tão grande que nos últimos 40 anos é a maior alta que já teve, nem aquela recessão de 2008 foi tão forte que nem está acontecendo agora, pessoal, só para vocês terem uma ideia, tá? E aqui vem aquela situação da gasolina que eu falei para vocês, que lá nos Estados Unidos a gasolina está muito cara também, O presidente do Federal Reserve também admitiu que o aumento dos juros não deve reduzir de imediato o preço da gasolina e dos alimentos no país. E aí por isso que o presidente Joe Biden foi lá e assinou lá um termo, né? De 3 meses para tirar o imposto da gasolina, vou mostrar aqui para vocês. Aqui inicialmente o Joe Biden só foi lá e assinou, nem sei se ele assinou, tá? Ele só falou que propõe suspender por 3 meses aí o juros, o juros não, o imposto da gasolina lá para os norte-americanos aí, com a alta do combustível afetando a vida do americano. E isso, como eles podem entrar numa recessão, imaginem os países de terceiro mundo, assim como o Brasil e os outros países, pessoal, a coisa não vai ficar tão boa, tá? Então, se lá vai estar complicado, imagina que para a gente, então, por isso que eu falo para vocês, investir em mercado de criptomoeda hoje está bem arriscado, porque se eles entrar em recessão na próxima reunião, nós podemos ver o Bitcoin a 10 mil dólares, que é aquela projeção lá que muitos já tinham aí falado, cuidado, Bitcoin pode chegar a 10 mil dólares, aqui no canal eu já tinha falado para vocês, mas o mercado deu uma respirada, né? Muitos estavam achando, não, agora vai voltar a subir, daqui a pouco nós vamos estar com uma alta a pouco. Pessoal, os Estados Unidos estão entrando em recessão, vocês assinar a cartada que está em recessão lá, já era, pessoal, o mercado cai tudo, tá? E aí quem está exposto em criptomoeda vai perder, desvalorizar seu patrimônio, eu estou fora, tá? Eu não comprei exatamente nada, eu comprei algumas moedas, já revendi novamente, só fiz uma especulação do pequeno respiro, e fiz o lucro e estou esperando novamente, porque isso aqui pode durar até um ano, tá, pessoal? Então o John Biden falou que, abre aspas, surpreendam, suspendendo por 90 dias o Imposto Federal sobre a Gasolina de 18 centavos por galão, lá eles pagam por galão, né? Podemos baixar o preço e dar algum alívio às famílias, declarou o presidente nessa quarta-feira na Casa Branca, pedindo ao Congresso que adote a medida fiscal cuja eficácia é questionada. Então, pessoal, então é só para vocês terem uma ideia aí, como a gente não consegue fazer investimento agora, nesse exato momento, aonde o principal país do mundo está passando por dificuldades, se eles estão com dificuldade, imagine depois aqui, os outros países não vão passar mais dificuldade ainda. Então, em 2008, né, a gente já teve ali a recessão dos Estados Unidos, não foi fácil para muitos países, tá? Principalmente o Brasil, e depois, novamente, nós estamos entrando numa nova recessão. Então, se for, se entrar na recessão, pessoal, eu espero que o Bitcoin chegue a 3 mil dólares para mim comprar pelo menos uns 2 Bitcoin, tá? 3 mil dólares para mim seria uma felicidade imensa conseguir uma oportunidade de pegar 2 Bitcoin aí, baratinho, porque a gente não sabe onde pode ser o fundo do mercado, pode vir uma queda tão drástica, né? A gente já viu essa queda aí, que já aconteceu, né, saiu de 60 mil dólares aqui para 20 mil dólares. É uma grande oportunidade, a gente tem que enxergar, pessoal, sempre enxergue aqueles grandes acontecimentos ao contrário a você, o que está acontecendo errado na sua vida, sempre enxerga uma oportunidade nesse caminho, porque você vai enxergar sempre coisas boas, tá? Então, para mim, vai ser ótimo. Estou alertando vocês para vocês não perderem o seu dinheiro, tá? Eu sei que aqui no canal tem muita gente com dinheiro, e é triste ver que você pode ter a oportunidade de escapar antes que aconteça e não ter escapado, tá? Então, fique alerta, cuidado, tá? O respiro do Bitcoin é bem fraco. Ele pode dar outro respiro? Sim, ele pode dar outro respiro para 25 mil dólares. Mas vale a pena se arriscar? Não vale, porque se o cara assina lá, que é a recessão amanhã ou depois, do dia para a noite você acorda e já era, pessoal. Acontece que nessa última queda que teve aí, né, ele caiu de 60 mil dólares muito rápido para 20 mil dólares. Aí você não tem nem tempo para vender suas cripto. E aí já era, né? Então, aqui nós temos uma tabela sobre os juros nos Estados Unidos, né, que tem um reajuste maior desde 1994, só para vocês terem uma ideia. Também a gente sabe que tudo isso aí, pessoal, o que está acontecendo nos Estados Unidos, no Brasil e vários países da Europa, esse aperto aí monetário é por causa, né, da doença que aconteceu aí. Foi imprimido muito dinheiro. Quando foi imprimido o dinheiro, o que tem que acontecer? Você tem que ter troca, você tem que ter reserva de valor. E a reserva de valor não tinha. A gente tem um exemplo aqui no Brasil mesmo, foi imprimido o dinheiro para todo mundo aí, né? Todo mundo recebeu uma grana aí do governo. Só que agora essa impressão voltou, né? O que tem que fazer? Tem que pagar, né, pessoal? Porque está sobrando circulação de dinheiro. Está sobrando circulação de dólar. Mas só com o dólar, pessoal, a gente sabe que é muito mais forte que o real. O dólar, ele vai se valorizar cada vez mais, tá? A gente vai poder ver o dólar daqui uns tempos aí a 10, 15 dólares. 10, 15 reais cada dólar, tá? Isso pode ter certeza, tá? Então, por isso, por quê? Porque todo mundo está fugindo para o dólar, porque todo mundo entende que o dólar é... Ele é mais viável você ter em dólar do que você ter em reais, que é mais frágil, né? Ou em outra moeda, euro, alguma coisa assim. E você deixa em dólar. Você, deixando em dólar, você tem uma reserva que pode aumentar de valor, porque todo mundo vai correr para ele. Quando todo mundo corre, ele ganha mais valor. E assim você vai ganhar o quê? mais dinheiro. Então, a gente já viu agora, né? O dólar já está chegando a 5,15 aqui, né? Hoje, já 5,15. Já aumentou mais, 5,20. Quanto mais o dólar aumenta, mais... As outras... As outras ativos vão cair. Por exemplo, o Bitcoin, cada vez que o dólar aumenta mais, o Bitcoin vai cair mais, pessoal. Porque as pessoas entendem que o dólar é mais seguro que o Bitcoin. Por quê? Porque eles entendem que o dólar, você consegue adquirir coisas. Comprar coisas. A aceitação é maior. O Bitcoin ainda é a aceitação pequena. A longo prazo, é claro, o Bitcoin vai valer 1 milhão, tá? Mas lá, daqui 10 anos, tá? Daqui 2, 3 anos, pode estar valendo 100 mil, 200 mil cada unidade. Mesmo assim, ele já é mais caro que o dólar, né? Que o dólar vale 1 dólar. O Bitcoin, 1 Bitcoin vale 20 mil dólares. Então, ele vale muito mais. Só que mesmo assim, a longo prazo, as pessoas preferem o dólar, tá? Porque o dólar, você consegue comprar coisas. Se eu sacar, por exemplo, aqui, 200 dólares e for para os Estados Unidos, eu consigo comprar qualquer coisa. Tomar um café, consigo... Qualquer coisa eu consigo fazer com o dólar. Se o Bitcoin, em Nova York, tem alguns lugares lá que tem, né? Um café, algum lugar que aceita o Bitcoin. Alguns lugares. Mas a maioria dos lugares não aceita, tá? Então, você tem que ter dólar no bolso. Entendo, pessoal, que o quanto o dólar vai subindo, o Bitcoin vai caindo cada vez mais. Então, ele pode chegar um fundo de 9, 9, 8 mil dólares. Vai sobrar só quem tem reserva de Bitcoin. Vai sobrar só as baleias que tem reserva. Os especuladores vão sair fora. Então, essas informações que eu trago para vocês, para vocês entenderem. Olha aqui, em 94, em 94, não teve... Desde 94, não tivemos uma alta tão... Uma taxa tão alta de juros elevados nos Estados Unidos. Então, olha aqui, 1,75 base points. Se passar de 2%, aqui, ó. Que foi em 2018, passado 2%. A recessão está anunciada nos Estados Unidos, pessoal. A recessão... Depois da recessão, vem a depressão. Que é aquele momento de você se situar, né? Opa, aconteceu. Agora, vamos ter que fazer algo para sair disso aqui. E depois da depressão, que começa a ter o retorno do crescimento. Mas isso demora tempos, tá? Então, eu fico alerta para vocês. O mercado vai dar um respiro. Agora, já estamos virando para o mês de julho, tá? Julho, agosto, podemos ter um respiro. E daí, em setembro, vem aí a reunião novamente. E aí? E aqui está escrito aqui, ó. O Banco Norte-Americano sinaliza que os aumentos contínuos da taxa de juros para as próximas reuniões, o comitê também continuará reduzindo as suas participações em títulos do Tesouro. Medida adotada ao longo da pandemia para reduzir o impacto econômico. Então, como eu falei para vocês, pessoal, não adianta, não convém ficar exposto no mercado agora por esses meses. Mas, enquanto não se concretizar lá, você vai ter a rescissão ou não nos Estados Unidos, tá? Então, para quem trabalha com o mercado financeiro, fica complicado estar exposto em ativos digitais, tá? E eu estou vendido, vou continuar vendido. Se eu comprar alguma coisa, eu vou falar para vocês, tá? O que eu tinha ali comprado ali semana passada, eu já fiz um lucro e já vendi tudo de novo, tá? Já vendi tudo novamente. Posso perder a chance de ganhar mais alguma coisa? Posso perder, mas pelo menos eu fico protegido, né, pessoal? Protejo meu capital ali, porque não convém ali ficar exposto, tá? Então, vou ficando aqui com o vídeo, galera. É isso aí, valeu.